Você que está querendo comprar aquele tecido legal para fazer aquela roupa maravilhosa, agora para o começo de ano, até mesmo para o final de ano, gente, ainda dá tempo. Olha só, Tecidos Mariel está preparando aí para você uma infinidade de variedades para você, de crepes, de viscose lisas, estampadas. Aqui você vai encontrar também o Mussolini, vai também encontrar aqui a Zibelini. Olha, sem contar, gente, alfaiataria feminina aqui você também vai ter. Mas agora, sabe aquele vestido para o final de ano, para os bailes de formatura? Dá uma olhada, gente, nesses tecidos de rendas bordados em pedraria. Um tecido mais lindo que o outro. Lembrando que se você tem a ideia de um vestido, você pode vir aqui ao Tecido Mariel e com certeza eles vão até te ajudar, porque aqui tem estilista diariamente na loja, o estacionamento ao lado, muito fácil você chegar, porque está aqui no centro de Americana, na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 29, tá certo? Agora, gente, o estilista fica aqui de plantão para te atender, para te orientar e te explicar aí como fazer aquele vestido maravilhoso que você tanto quer. Agora, gente, olha só, tem seda pura também, tecidos de algodão para você fazer patchwork. Muita gente gosta, né, de fazer patchwork. Aqui você vai encontrar uma infinidade. Aqui você também vai encontrar tecidos para cama, mesa e banho e linhos, desde o linho cru até os estampados, tá certo? Então, venha correndo para Tecidos Mariel, porque aqui, olha, é uma infinidade de tecidos te esperando e ainda dá tempo de você fazer aquele vestido maravilhoso que tanto você quer. Vem para cá, Tecidos Mariel, no centro de Americana. Vem para cá, Tecidos Mariel.